Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas, Heitor? Ó, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Ah, como pode? Não pode ser! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Paca na Clod, de 1984! Vai morrer, vai morrer! Ah, caramba, nunca sou eu, hein, véi! Ah! É tipo o padrão! Tchau, Sinks! Tchau, tchau! É o Sinks? Não, não é o Sinks não. É o Sinks mesmo! Caralho, foi na cagada, hein! Tchau, Sinks! Sinks já ganhou um vídeo, porque a gente... É, então, pois é, tá. A gente já perdeu um vídeo, ele ganhou um? Bom, é bom que eu já tenho um vídeo ali, né, gente? Aqui, Guilz, me acolham, por favor! Ai, personagem! Quem é que tá aqui perto? Quem é que tá aqui perto? Quem é que tá aqui comigo? É o Davis, Davis! É o Nobertos! Tem um monte de faca aqui na parede, Davis, só que eu não consigo pegar, por quê? Essa faca é do Jason. Porque o jogo... É, é do Jason. Nossa, eu ia falar porque o jogo deixou pro Jason realmente isso, né? É, é do Jason as facas. É, ele consegue matar a pessoa com a faca aqui, hein, cara? Ai, caralho, ele tá aqui! Ela já tá aqui, já tá aqui. Caralho, eu pensei, vou começar correndo ali onde eles estão, tá? Ainda bem que eu não fiz isso. Tá, ainda bem que eu já encontrei uma casa aqui. Ah, vai sim. Ô, Jason, fica perto. Ô, o Davis, fica perto. Tá, dá porrada nele, pega a panela, pega qualquer porra aí. Eu tô procurando, tá ligado? Eu tô com machete aqui. Eu tô com a panela. Tá, você vai salvar o Davis, na moral. Tô com minhas mãos. Acho que é gasolina, galera. O barco tem capacidade pra quantas pessoas? Uma arma aqui, uma arma aqui. Não faço ideia. Mas eu acho que deve caber umas quatro pessoas. Eu fugi sozinha? Tem que ajudar os companheirinhos, galera, tá? E não esquece os equipamentos mesmo, né? Pra ligar o barco ou o carro. Como é que eu mudo, Dani? Tá, eu peguei um mapa. Ai! Nossa, eu atirei... Ô, você me matou! Caralho! Ô, eu não acredito. O cara é muito violento, tá ligado? O cara matou com o punhinho. Mano, você tinha feito a mesma coisa comigo na beta, velho. Meu Deus, velho. Eu fui atirar nele, o Jason pegou ele na mão e colocou na frente, tá ligado? Ai, dóu no meu vídeo, tá ligado? Ô, eu peguei a hélice do... Ah, meu... Eu peguei a hélice do barco, Bruno. Eu tô sem mapa. Eu não consigo ver onde é que é. Eu tô tendo a baixar o mapa. Ele voou, tá ligado? Quem voou? Eu tô isolado de todo mundo. O Guberto? O Guberto. É, eu tô totalmente sem mapa, eu tô sem nada. É que eu tenho que ser um mapa pra viver onde é que eu morro. Ai, o cara é coitado do Guberto, velho. Não tem nem chance, tá ligado? É, não tem como, velho. Nossa, o Guberto foi mal, o Guberto. Caralho, velho. Você é o único que tá sozinho, Bruno? É isso mesmo? Sim. Eu sou sozinho, eu tô sozinho. Tá, tô indo pra aí, então. Deixa eu ver onde eu acho que quem é você, né? Eu tô com medo. Tomara que ele não venha pra cá. Eu acho que não tem o porquê de ele vir pra cá. Não tem telefone. Ele já tá aqui comigo já e provavelmente vai me matar já. Eu tenho que ir atrás de alguém. Eu vou ter que seguir um rumo aqui. Vou pra cá. Caralho, agora eu tô escutando a Dani. Duas vezes. Tá me escutando? Essa tá falando no jogo também. Pegou o Ok Tok. Ah, então é isso. Eu peguei aqui também. Que droga, o Ok Tok faz o Jason ver onde eu tô mais. Ó, a Dani tá descendo aqui a ladeira. Tô te vendo, Dani. Tá com um galão de gasolina. Mas eu acho que não é você. A gente tem que ir lá pro outro lado. Eu achei que tu era o Bruno. Vem aí pro outro lado. Ele tá aí na sua frente, Dani. Só pra deixar bem claro. Rapaz. Ih, Dani. Ele tá perto de ti, eu acho, Dani. Ou de mim. A música tá tocando muito rádio aqui. Ih, ele tá do meu lado. Nossa, o barco tá longe, mano. Bruno, Dani, vem comigo rápido. Vamos, calma. Eu não consigo correr mais que isso. Rapaz. A gente tá numa situação muito precária, você sabe? Opa, tudo bom, senhor? Pra onde que é, Bruno? Bruno, cara, não tem essa. Ah, que bom, hein? Que fato, hein? Que hora boa. Continua falando no jogo, Bruno. Eu discuto no jogo. Vambora. Bora, bora. Eu ia escutando ele aqui. Aonde que é, Bruno? Vai na frente. Tem mapa, homem de Deus? Eu não tenho. Sai daqui, velho. Vai embora. Heitor, vem na nossa direção. Não dá. Ele tá aqui comigo. Sai daqui, arrombado. Você morreu, Heitor? Não dá. Não morri, não. Não morri, não. Mas eu vou morrer já, já. Ele com certeza me viu. A gente vai tentar te pegar. Fica aí, Heitor. Não, agora eu já tô andando já. Já tô andando já. É, gente, a gente vai te pegar. Tenta vir pra onde tem o barco. Ou onde tem o marco. É, eu tô seguindo. Vocês podem ficar parados. Eu tô indo em direção à seta de vocês. O problema é que ele tá indo pra perto de vocês também. O problema que eu não sei é que o Bruno tá mais perdido que eu, cara. Eu acho que eu tô bem perto de você. Tá todo mundo perto, cara. Porque ele tá dando pra ouvir o walkie talk, velho. Tá todo mundo colado. Eu tô chegando aí também. Eu tô chegando. Eu acho que ele sabe onde a gente tá. Ele só não veio pra cá ainda. Será? Sim, ele sabe. É só usar o bagulho de sensor lá. A gente tá se mexendo, ligando coisa. Já era, já. Eu só não posso correr aqui porque... Senão ele vai me pegar, velho. Ok. Vou ficar sem stamina. Achamos, achamos. Vem, Heitor. Eu já vou... Tá, eu tô indo onde vocês estão. Vai dar tudo certo. Caramba, eu tô citando duas vezes você mesmo, tá? Depois tem que mutar. É o procaria do walkie talk do jogo. Eu acho que vai dar um grandíssimo ruim aqui. Tomara que ele não esteja vendo a gente da China. Para, para, para. Fiquem parados, fiquem parados. Onde é que vocês estão? Aí, achei, achei vocês, achei vocês. Podem ir para o barco. Já tô indo, já. Já tô indo, já. Ele pode atacar o barco? Pode. Eita, nóis. Tô indo, tô indo, tô indo. Cheguei. Cheguei, cheguei. Calma, eu tô botando. Vai, Dani, vai, Dani. Calma, gente, calma, gente. Vai, Dani, vai, Dani. Calma, calma, calma. Vai, Dani. Ah, caramba. Vai, Dani. Vai, Dani. Ah. Caralho, o Bruno tá falando uma baixinha, tu não é? Aham, uma baixinha. Vai, vai, vai. Como é que entra? Como é que entra? Como? Espera. Aí tu não foi. Faltou a arma. Ai, Dani. Cara, faltava um só. Por que que não foi? Hoje eu sou amado, vai. Calma, calma, calma. Não vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Não vai dar, não, não vai dar, não. Eu tô tentando, eu tô tentando. Dani, tá tudo bem. Fica calma. Vai dar tudo certo, tá? Não erra mais, não. Você consegue. Tenha fé no coração. Acredite. Para de errar também. Isso é importante. Mano, eu tô tentando, velho. Eu não acredito nisso. Vai, vai. Agora foi, agora foi. Agora foi, agora foi, agora foi. Eu tô apertando, mas não vai. Você vai, eu não. Ih, consegui, consegui. Entra aqui, entra aqui. Não dá. Acho que só dá um. Não tá dando. Ah, como pode? Não pode ser. Não, não. Não, não, não. Eu não acredito, cara. Ah, eu não acredito, velho. Eu tô sofrimento todo, mas não vai ter muito mais lugares ali. Não vai ter muito mais lugares ali. Oh, caralho. Ele vai... Tá, porra. Nossa, que sacanagem, mano. Mentira, cara. Vai, não. Ai, peraí, meu Deus. Vai, baquinho. Vai, baquinho. Vai, vai, baquinho. Vai, baquinho. Vai, baquinho. Ele tá matando a dali. Vai, baquinho. Vai, baquinho. Como é que eu saio, gente? Como é que eu morro e ele ajuda? Eu não faço ideia. Tá, tem as pontas de água e tem o negócio vermelho. Calma, mas eu vou tentar despectar. Eu tô dirigindo aqui. Tem umas linhas brancas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, escapei. Nossa, agora eu tô muito ferrado aqui. Caramba, escapei. Nossa, velho. Esse sofrimento todo. O barco dá pra uma pessoa, velho. Caralho. Que triste, tá ligado? Aquele tamanho, velho. O Bruno ainda tá vivo, tá ligado? Cara, ele vai ter um lugar ali, velho. Como é que dá pra uma pessoa? Então, cara. Porra. Era pra caber todo mundo, velho. Esse barco aí foi inspirado na Rose, né? No Titanic, tá ligado? Me mata, Jesus. Ui, caralho. Errou. Nossa. Ai, ai, velho. Já não tinha o que fazer. O barco já é na Rose do Titanic, tá ligado? Só dá pra uma pessoa. É, então. Vai tomar um barco nesse barco, velho. Nossa. Meu Deus, velho. Um buraco no Bruno. Nossa, abriu. É igual o carro. Meu Deus. Eles estão falando que precisava ligar primeiro o carro pra depois a gente entrar. Oi. Escapei de barco. Se eu trouxe, é. Não acredito. Isso dava pra uma pessoa. Ô, Sings, o barco só dá pra um, velho. Caraca, a Dani fez tudo no barco. Foi toento. Ah, que perfeito. Cara, o barco só dá pra um. Isso é muito ridículo, velho. Tem uns oito bancos ali, tá ligado? Oi. Assim que você saiu da água pra ir pegar a Dani, eu comecei a dar uma porrada em você, mas eu não tava mais com o meu item. A hora que você me pegou ali, sumiu, tá ligado? Mal triste, né? Não, o canivete eu só uso uma vez. Não, não, não. O meu item mesmo. Eu tava com um bastão, tá ligado? Tipo um milim mesmo. Ele ia te bater pra salvar a Dani, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.